Da sexta-feira, o Jornal da Recua News com Heródoto Barbeiro, às nove da noite. Fiquem conectados com a gente por as redes sociais e acessem também o nosso site r7.com barra Recua News. Muito obrigado pela sua companhia. Recua News, informação pra você crescer. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um ótimo dia pra você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil, que já está no ar.